A gente brinca e separa, a gente separa e volta, eu levo tapa na cara Eu que apanho ela chora, sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira Falando da minha vida, gente sem ele nem beira Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você, você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim Eu a pronto, ela a perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é adão e eu sou o vagabundo Eu a pronto, ela a perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é adão e eu sou o vagabundo Bora, 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 bora A gente brinca e separa, a gente separa e volta, eu levo tapa na cara Eu que apanho ela chora, sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira Falando da minha vida, gente sem ele nem beira Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim Eu a pronto, ela a perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é adão e eu sou o vagabundo Eu a pronto, ela a perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é adão e eu sou o vagabundo A gente brinca e separa, a gente separa e volta, eu levo tapa na cara Eu que apanho ela chora, sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira Falando da minha vida, gente sem ele nem beira Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você, você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim Eu a pronto, ela a perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é adão e eu sou o vagabundo Mas eu a pronto, ela a perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é adão e eu sou o vagabundo Eu a pronto, ela a perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é adão e eu sou o vagabundo, papá Bora, 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 bora Já não, já tá assistindo ao vivo Eita porra, já não Eita porra, já não